Música de introdução Fala galerinha! Estamos na área de novo! Hoje vamos jogar Super Mario World, o clássico do Super Nintendo. Vem comigo? Vem comigo? Vambora! Me amarro nesse jogo. Peguei a versão da ROM em português pra gente poder entender a história desse jogo, que é muito bacana. Foi um dos jogos mais vendidos do Super Nintendo. Vamos ver a história. Bem-vindo à Terra dos Dinosauros. A princesa foi raptada novamente. Parece que Bowser foi o culpado de novo. Seja muito cuidadoso. E assim começa essa história magnífica. Esse foi o jogo mais vendido do Super Nintendo. Até porque vinha junto com um console também. Eu tive, tenho essa fita até hoje. É um jogo espetacular. Bom galerinha, vamos começar aí a nossa jogatina. Vamos lá para Yoshi Island 1. Esse jogo é muito legal. Começa dando uma olhada no inimigo. Lembrando que eu estou jogando com um controle de Xbox. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então é bem diferente jogar com esse controle. Mas vamos lá. Estou acostumado com o Super Nintendo. O controle do Super Nintendo, embora não fosse muito ergonômico, acho que para esse jogo aqui é o melhor. Não tem outro. Você compra esses controles para PC e não adianta. Não presta. Não é igual o do Super Nintendo. Não tem aquela coisa, aquela pegada para você jogar com perfeição. Mas, dá para o gasto. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui no cano. E a trilha desse jogo é muito boa também. Uma variedade de música fantástica. É um jogo que começa fácil, mas com o tempo vai ficando difícil. À medida que você vai avançando no jogo. Esse aqui é o checkpoint. Se você morrer depois que passa isso aqui, você volta na fase a partir desse checkpoint. No começo ele não é muito útil, mas para o fim do jogo ele vai ser fundamental. Aqui, você vai ver a surpresa depois que eu passar essa fase. E essas caixas de som ensinam você a usar. Dão algumas dicas do jogo. O item guardado na caixa no alto da tela pode ser usado apertando o Select. Então se você apertar o Select, olha o que acontece. Você usa o item no caso quando você é atacado pelo inimigo. O bom desse jogo é isso, né? Porque você tem um item reserva. Coisa que nos outros jogos da série do Mario não tem. Pelo menos não dentro da fase. Você tem no mapa. Mas na fase você não tem. Vou tentar pegar aqui o... Ah. Esse controle é meio ruim para fazer isso. Não é muito preciso. Vou pegar ali a flor de fogo. Ih, agora sim. Agora eu quero ver quem é que vem. Toma, toma, toma aí, otário. Opa! Esse aqui não morre assim, não. Toma. É a vidinha. Quando você pega cinco medalhas de dragão, você ganha uma vida. Ih, caraca. Esse aí é... Esse cara é muito chato. Vem, vem. Boa! E aí passando da primeira fase... Eu costumo passar mais rápido, tá? Mas é que... Mostrando o jogo para vocês assim, a gente acaba se concentrando um pouquinho mais. Mas vamos ver aqui. Vocês repararam que tinha um quadradinho... Com... Com a linha tracejada, pontilhada. Então, vocês vão descobrir para que serve esse quadradinho agora. E aí beleza. Aqui a gente ganha vida para caramba. Vamos que vamos. E aí... Baixão de vida, hein galera. Baixão de vida... Ah, não dá. Aí aqui... É um... Como se fosse um interruptor. Então você tem vários interruptores desses espalhados pelo jogo. Com cores diferentes. Esse é o primeiro, que é o amarelo. Aí quando você aperta... Olha o que acontece. O poder do bloco que foi pisado vai transformar os pontilhados em quadrados com exclamação. E seu jogo vai ser salvo. É o primeiro checkpoint para você salvar o jogo. Continua e salva. Lógico. Salvar e continuar o jogo. Os objetivos desse jogo, basicamente, você tem que achar todas as saídas. Tá? Que são essas bolinhas aí, esses pontinhos. Que ao todo são 96 saídas. E você tem que libertar os ovos de dinossauro do Yoshi nessas torres aí. Você está vendo a torre 1 ali. São 7 torres no total. Aqui é a casa do Yoshi, que está vazia. Porque ele foi raptado pelo copa, assim como a princesa. Vamos ver o que fala aqui. Oi, sinto muito, mas fui salvar meus amigos. Que foram capturados pelo malvado Bowser. Yoshi. É isso aí. O Yoshi também foi salvar seus amigos que foram capturados pelo Bowser. E estão presos aí nas torres. Agora o jogo começa de verdade. Vamos lá. Vou fazer uma artimanha aqui. Mais uma vidinha garantida. Quando você consegue fazer a sequência. Dá um Dó, Ré, Mi. E tchum. E voilá. Surge nosso amiguinho. Yuppi. Obrigado por me salvar. Eu sou Yoshi. E estava tentando salvar os meus amigos. E o Bowser me prendeu nesse ovo. Então vamos Bowser. Vamos salvar seus amigos. E assim, pessoal, começa a história de Super Mario World. Bem-vindos a esse jogo que é muito bom. Uma historinha muito bacana. E o Yoshi engole essas frutas que rendem ao Mario uma moeda também. Você engole apertando o Y. E solta apertando o Y também. E assim aquele camarada ali não enche o seu saco. Essas moedas de dinossauros são 5 espalhadas pela fase. E... Checkpoint. Algumas dicas. Esse poste marca o meio dessa fase. Passando daqui você vai continuar... Desse ponto quando morrer. Nossa, está mal traduzido assim. Essa runa. Mas tudo bem. E aqui sairia outro Yoshi. Mas quando você já tem o Yoshi, vem uma vida. E essa topeirinha aqui que é muito chata. Quem joga Mario Kart sabe do que eu estou falando. Aquela gruda na frente. Engolei. Aperta o A você sai do Yoshi sem problema. Opa. Ai, que saco. Esse controle não é muito preciso. Opa, vamos lá. Isso. Você sobe aqui. Aliás, esse jogo tem muitas coisas escondidas nas fases. Então é bom dar uma explorada legal. Com vontade. Se você quiser ganhar mais vidas. E quiser ter uma boa jogatina. Mais um cogumelozinho. E aqui você tem possibilidade de ganhar umas vidinhas a mais. Vou mostrar para vocês como. Tem que escolher o bloco certo. É esse aqui então. Aí. E? Você acha que é uma vez só que isso acontece? Não, 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 não. Se você voltar, você vai encontrar aquela vidinha lá. De novo. Quando você está precisando de vida. Você pode vir aqui. No começo do jogo. E escolhe o bloco certo. Eu já fui melhor nisso. Escolhi o bloco certinho. Sem errar. Como a gente está com tempo ainda. Dá para pegar mais uma vidinha. E depois a gente termina a fase. Eu era de pegar 20, 30 vidas nessa fase aqui. Mas não precisa. Porque depois a gente acha uma outra parte do jogo. Que você encontra muitas vidas também. Para dar esse pulo assim. Você tem que apertar o B primeiro e depois o A. B, A. Aí. O Yoshi serve de trampolim para o Mario. Vamos continuar aqui o jogo. Botão P. Para transformar. A moeda em bloco. E a gente desvia desse bobalhão aqui. E bum. Ai, não peguei. E passando aí de mais uma fase. Super Mario World. Esse primeiro mundo é mais para você ir testando as habilidades. As fases. As fases tem estilos muito diferentes. Que é justamente você ir aprendendo o pulo. E aí depois tem outra da água que você vê. Algumas dicas. As moedas grandes chamam-se Dragon Coins. Se pegar 5 numa fase vai ganhar uma vida extra. É isso aí. As Dragon Coins. Então qual é o lance desse primeiro mundo aqui? É basicamente isso. Você vai testando as habilidades do Mario. Essa fase aqui, por exemplo, é toda no alto, no céu. Então você tem que ir pulando. E não cair. Essas habilidades vão ser muito exigidas mais para frente durante o jogo. Lembrando que esse jogo vai ficando complicadinho. Mas vamos lá Mario. Sua missão é resgatar a princesa e os amigos do Yoshi. Mais uma vidinha. Vamos lá. Esse aí é o Copa-Tropa. Copa-Tropa voador. Muito chato Copa-Tropa. Esse está sem asa. O casco dele deu uma asia no Yoshi. Aqui tem o cano. E você entra para pegar a Dragon Coins. Joga para cá para não ter erro. E... Bimba! Segunda Dragon Coins. Espero não ter perdido nenhuma. Porque vida nunca é demais. Ainda corta um caminho ali. Legal. Checkpoint. Copa-Tropa chatinho. Toma Yoshi. Já mata logo. Terceiro Dragon Coins. Toma Copa-Tropa. Moedinha aqui para... Coleção. Opa! Segunda Flor de Fogo. Agora temos duas Flores de Fogo. Que é muito bom. Sinceramente eu não gosto muito da Flor de Fogo não. Mas é um item que para o começo do jogo é muito útil com certeza. Mas depois que você descobre o outro item mais para frente você nunca mais quer saber da Flor de Fogo. Vocês vão ver mais para frente quando a gente for para o segundo mundo. Vocês vão entender o que eu estou falando. Opa! Ah! Perdi o Dragon Coins. Peguei, garoto. Está vendo? É esse teste de habilidade aqui que você tem que fazer. Ai! Essa fase é mais assim. Essa brincadeira mesmo de você... Opa! Vida! Maravilha! Mais uma vidinha. Última Dragon Coins. Boa! Beleza! Mais uma vidinha. E agora... Pimba! É isso aí. Aquele grande portal ali, quanto mais alto você romper o checkpoint ali, mais estrelas você ganha. E se você atingir 100 estrelas, você tem um bônus muito legal. Um joguinho muito bacana. E agora a última fase do mundo. O mundo da Aqua. Uma fase de água. Que é para você ir testando também na água. Lembrando que o mar ele fica mais lento. Não vou pegar aquele cogumel ali porque eu já tenho a Flor de Fogo. Ganhamos mais uma vidinha pelo número de moedas. A gente estava com 90 e tantas moedas quando encerrou a fase anterior. E aqui você pode seguir o jogo por aqui. Ou entra aqui que você corta um caminho legal. Ainda ganha mais umas moedinhas com esse gato cacto aí. Vamos ver aqui que é a caixinha de São Favagentes. Se estiver numa fase terminada antes, aperta Start e depois Select para voltar ao mapa. Assim, quando você já terminou a fase e quer fazer a fase de novo, você pode sair dela apertando Start e Select. Mas por enquanto isso para a gente não vai ser útil. Isso vai ser útil em outros momentos do jogo. Lembrando que, para quem já jogou mais, sabe que algumas fases tem duas ou mais saídas. Então vai ter que voltar para achar com certeza. Beleza! E aqui a gente vai fazer um jogo para pegar Dragon Coin, que a gente não pode ficar sem. E estando com o Inox, a gente pode fazer isso aqui. Porque assim a gente pega a Dragon Coin tranquilo. Pegar as moedinhas aqui em cima. E mais uma vida. Maravilha! E essa estrela do mar é muito chata. Esse oriço, sei lá que porcaria é essa. Mas passamos mais uma fase. Com tranquilidade. E voilá! Mais 24 estrelinhas rumo ao bônus game. E finalmente, vamos a primeira torre. Primeiro chefão. O castelo do Iggy. Vamos lá. A trilha sonora desse jogo é muito show, cara. Muito show mesmo. Sensacional. Sensacional. Vamos lá. Aqui é tranquilo. Se você pular ele já agarra. Vai matando o cara aqui, ó. Geralmente no castelo você tem mais tempo do que nas outras fases. Então é tranquilo também. Tá. Batei dois com soco só. Belezinha. Toma. Toma. Otário. Ai fogo! Quase queimou minha bunda aqui. Se você bater aqui você vira de lado. Mas eu prefiro ficar no lado normal mesmo. Da tela porque... Questões de superstição. Mas vamos lá. Checkpoint. Se eu morrer, começo daqui de novo. E aqui é a parte do pastel. A gente chamava de pastel isso aqui. Não sei porquê. Não tem nada a ver com pastel, mas... Aí tem um... Espera aqui. Opa! Gente, essa música é muito foda. Muito sinistra a música. Muito sinistra. Isso aqui é música, cara. O resto é conversa. Olha, os jogos da Nintendo tem a qualidade de trilha sonora que... Meu Deus. Ai! E aqui é o nosso inimigo que tá aqui dentro. Opa! Ai! Que burro! Não! Vou morrer! Ah, morri. Morri, morri, morri. Vamos de novo. Ai! Qualquer coisa eu volto na fase anterior pra pegar o item. Que aí ele já... Já vem com a flor ou cogumelo porque... Também em pequenininho é... Dureza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tadam, tadam... Foi! Vitória! Toma, desgraça! Do inferno! Nossa segunda porrada já foi logo. E aí tá um amigo do Yoshi sendo salvo. Thank you! A parte que não é traduzida. Bom... Mario destruiu aí o primeiro chefe demente do Iggy Copa. No Castelo 1. E resgatou um amigo do Yoshi. Dentro de um ovo. O que espera Mario na planície da Rosquinha? Donutland. Na Terra da Rosca. Que nome tosco, Terra da Rosca. Bom, vamos agora pra Terra da Rosca. Planície da Rosquinha. Vambora! E aqui a história já começa a ficar bacana. Se você apertar Start você vê o restante do mapa. A torre 2 aqui. A torre 3 fica aqui dentro. Dessa caverna aqui. A torre 4. A quinta torre depois da Floresta da Ilusão. Que é um mundo bem chatinho. A sexta torre na Ilha do Chocolate. E a sétima torre fica escondida em algum lugar do mapa. Depois a gente vai ver. E vamos lá. Essa fase aqui. Se vocês repararem. Ela tem um pontinho vermelho. Que isso quer dizer. Ela tem mais de uma saída. Então ela te leva a dois lugares diferentes. Vamos ver como é que é esse mundo. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu deixei o Yoshi aqui de propósito. E vai lá o nosso novo item. A capa. A capa que vem da pena. E a gente pode voar. Voar, voar. Subir, subir. Ir por onde for. Perdemos uma Dragon Coin. Não tem problema. O importante é voar. Se o elefante voar. Lembra do Dumbo? O fundo do Dumbo era assim. E aqui é um joguinho muito legal. Você tem que achar o caminho certo. Senão dá ruim. Vamos lá. Ai, que droga. Já errei. Vamos ver. Ah. Errei todas. Já fui melhor nisso. Opa. Acertamos o caminho aqui. É uma sequência. Como se fosse uma senha. Então você tem que acertar certinho a posição. Para você ganhar a vida. E aqui a gente vai aprender a voar. Infelizmente o Yoshi não pode seguir com a gente. Não dá. Pegamos a segunda pena. E. Não dá porque o Yoshi não sobe isso aqui. E não tem espaço para voar. Então. Você aperta o botão aí. Voo. E você pode segurar o voo assim. Com essa masturbação aqui. Você. Mantém o Mario voando. Por. Mais. Tempo. Isso. É muito útil. Em algumas fases. Também. Que você pode passar por cima. E aqui. É útil. Porque você vai ganhando. Vida. E aqui você. Vai aprendendo a voar. Isso aqui já é feito de propósito. Para você aprender a. A habilidade do voo. Só que eu fiz besteira aqui. Que esse controle. Tá meio. Esquisito. E você. Segurando o B. Ele desce devagarinho. Você controla. A descida dele. Já pegamos bastante vida. Vamos dar sequencia aqui. Toma. Toma otário. Bom. Que aqui. Vem outro. Yoshi. E. Voilá. Lá vamos nós. A gente não pegou muita. Dragon coin dessa vez. Por conta. De eu ter voado no começo. Então. Nem vou investir muito. Nas dragon coins. Aí você tem. Duas. Saídas. Essa é a primeira. Normal. Eu vou usar ela. Porque depois eu vou. Fazer o esquema. Para. Outra. Saída. Tá certo. Galerinha. Vamos lá. Donut Plains 2. Essa fase aqui. Eu recomendo. Você manter o Yoshi. Até o fim dela. Ele vai ser muito útil. Para você achar. A saída secreta dela. Lembrando. Toda fase com. Bolinha vermelha. Ela tem uma saída secreta. Então. Se liguem nisso. Que. Para você ter. As 96 saídas do jogo. É. Aliás. Para você avançar no jogo. Tem momentos. Que você precisa achar. As duas saídas da fase. Se você quiser. Avançar no jogo. Se você quiser matar. O último chefão. Você tem que chegar. Para você chegar no Bowser. Uma hora. Você tem que achar. As saídas todas. De uma fase. Então. Não pode dar mole. Galera. Por enquanto. Está tranquilo. Esses morceguinhos. Que são chatos. Para caramba. Toma. Otário. Aliás. Essas fases de esmagamento. São muito chatos. Aqui. Está vendo. Tem outro. Pontilhado aqui. Verde. Está vendo. Que eu falei para vocês. Então. Em algum lugar do mapa. Tem outro interruptor. Daquele. Que a gente vai descobrir. Daqui a pouco. E aqui. A gente entra. Antes. De ser esmagado. Cuidado. Tem um babaca. Com uma bola de futebol americano. Aqui. E o Yoshi. Dependendo. Da cor do casco. Ele ganha. Poderes especiais. Então. O casco azul. Ele dá. Asas ao Yoshi. O Yoshi. Voa. Como o Ícaro. Aí. Você fica aqui. Em cima da chave. Pega a chave. Geralmente. A outra saída. Das fases. Na chave. Aí. Você entra aqui. E. Isso lembra. Alguém. Que usa. Dentadura. No prédio. E. Vai lá. Achamos o segundo interruptor. Agora é verde. Por enquanto. Verde. Amarelo. bem patriota. Vamos lá. Aqui. Não tem muita moeda. Nem nada. Então. Vambora. Para o que interessa. E. E vamos agora. Para o. Interruptor. Verde. Pau. O poder do bloco. Que foi pisado. Vai transformar. Os pontilados verdes. Em blocos. Cheios. Verdes. E a gente vai salvar o jogo mais uma vez Salvamos Tá vendo, ele abriu E tem outro caminho, se você for nessa fase de novo Você vai achar outro caminho, mas vamos aqui primeiro Pra abrir logo todos os caminhos Possíveis Vamos economizar tempo, vamos voando logo direto Porque já passamos dessa fase mesmo Então vambora Vamos alçar voo Feliz Não tem espaço pra correr Cavalo Checkpoint A gente voa Se voar já era O problema é que você não tem aquele controle do voo Que você tem só com o Mario Mas a gente já tá no fim da fase Toma Pra você Pra você ser babaca É, vou ter que deixar você de novo Glória Glória Não Não Fui burro agora hein Bem burro mas tudo bem Vambora E foi Mais uma saída Aí ó Deixa eu ver Tá vendo Abriu um novo E essa fase também tem duas saídas Então Vambora Aí agora a gente pode vir aqui normal Pra continuar Pra dar sequência ao jogo Depois a gente volta Depois a gente volta lá Naquela fase da água A gente pega um cogumelo Pra Pra ficar grande Pra ficar Ereto Tomar um chá de cogumelo Pra se sentir gigante Mario é drogado Tô falando que Mario Mario incentiva o uso Das drogas Tom Ai Que burro Que Tosqueira Que eu fiz agora Eu vou pegar a capa Aqui já Porque Nossa Fiz uma toqueira ali Que Deprimente Vem E aí já Aperto o Start Select E vambora Toma Matei já o Pelo menos eu já tô com dois itens Já fica mais seguro Toma Tem que tomar cuidado aqui Que senão você morre esmagado Bem, bem, bem Vem de graça O babacão Segunda pena As moedinhas aqui Que estão precisando Que perdemos vida Aqui já Não gosto de perder vida Vamos não Dessa forma Tosca Aqui Bosta Não Não Que Merda Perdi duas vidas De maneira Idiota Like a bosta Total Mas vamos pegar a peninha Aqui de novo Esse controle Tá Estranho de jogar Tá com a pegada Muito boa não A desculpa do controle Mas Tá esquisito Tá esquisito Mas agora vai Agora vai Só ir devagar E sempre Pronto Esse jogo já tá no meu sangue Então eu já sei Tudo que acontece Então você vai mais rápido E acaba que faz besteira Esse que é o problema De você Conhecer o jogo Há muitos anos É isso Você já vai no instinto Eu vou Nesse jogo eu vou no instinto Eu já conheço todos os detalhes De todas as fases Entendeu Então a gente acaba Errando por isso Então Tá vendo Criou ali Ali no pontilhado Criou um bloco verde E tem um bloco verde Tem pena O que é muito útil Também em determinadas partes Do jogo Aliás esses blocos No final vão ser A salvação da lavoura Mesmo Aqui agora Ao invés de ir lá pra cima A gente vai seguir O caminho normal Tá Só Pra cá E voilá A segunda saída Da fase E aí a gente vai dar Sequência ao mapa Essas vidinhas Que a gente perdeu A gente vai recuperar Daqui a pouquinho Vocês vão ver E agora A casa do fantasma Cara A casa do fantasma Essa primeira É até Assim Dá pra passar legal Mas Depois dessa porcaria Dá um trabalho Do caramba Então Vamos lá Pra Ghost house Eu vou passar primeiro Da maneira Alternativa Você vai por cima E depois Corre Pernas Pra que te quero Essa corrida Do Mario É meio Meio LGBT Com os bracinhos Aberto Ali tem vida Mas eu não vou arriscar Não Porque tem muito Fantasma Ali eu tenho medo De fantasma Geralmente As casas De fantasma Tem mais De uma saída Também Então tem que Se ligar Porque essas Saídas Também ajudam Na pontagem Dos 96 Tópicos E aqui A gente achou Uma área Ultra secreta Top secret Area E Olha que legal Você tem Yoshi Arrodo Rapaz Você tem Pena Arrodo Se você vier pequenininho Pra cá Tem cogumelo Você já tá grande Vem flor Entendeu E aí Eu vou sair E vou voltar Tendo Yoshi Olha o que me acontece Ah moleque Mais uma vidinha E aí eu posso Encher quantas vidas Eu quiser Se você usar Se você usar Se você usar a memória Da fita Quem tem a fita Ainda Quem joga Ou Se você Não usa O save Do emulador Só vem aqui Quando você começa O jogo começa Com 5 vidas Você vem aqui Você recarrega tudo E agora a gente volta No castelo fantasma Pra Achar A saída Normal Agora a gente vai Por baixo Aqui Tradicionalmente Que é um pouco Chatinho A gente Acha a porta aqui Esse fantasma é covarde Você olhar pra ele Ele Vem De graça Comigo Ai Aqui a porta É Não entendi Eu vou tentar voar Que eu acho que tem Porta lá em cima Ah Já sei Aqui Tá vendo Pronto Sem grande Estresse E a gente Continua o jogo E Vamos lá E o jogo salvo Então Galera Tá vendo Casa fantasma Também tem Duas saídas Como eu gosto De número De vidas Com a tabuada de 5 Vamos pegar mais Duas vidinhas Pra ficar com 25 Pra ficar Sussa É um jogo Muito fácil De você juntar Vida No começo Até porque No final Você perde Muita vida Também Então Por isso Que é importante Você juntar Bastante vida Enquanto dá Essa é uma das Fases mais legais Que eu gosto Assim Das fases que eu acho Mais legais Pela música E pela Fase também Eu acho muito bacana Não é muito difícil Ai Filho da mãe Aqui tem que me acostar Com esse controle E é o fato De que o meluador É um pouco lento Também A resposta É um pouco Diferente Do videogame Mas vamos lá E aqui É a parte legal Você cria Circuitos Ai Que merda Ai Que bosta É Vou morrer Morrer Ai Bom Vamos lá Agora a gente tem Nosso Famoso Mercadinho Ai é mais tranquilo Vamos lá Recuperamos O Yoshi Quando você está pequeno Vem Cogumelo Pega os cogumelos E a pena E agora a vida Que a gente perdeu A gente Recupera Vambora Pode dar mole não Tem que Isso me lembra Alguém que usa Dentadura Deu um Meio lento Aqui Mas Vamos ver Onde a gente vai cair Ai Caiu bem Ai Sai daqui Que você me atrapalhou Naquela hora Ai aqui Você faz um Circuitinho Entendeu Você tem que apertando Os botões Pra poder Senão você morre Ó Tá vendo Ai tem esse bichinho Aqui estranho E Checkpoint Parece o Meloculton Da Eliana E aqui Você tem uma parte Chatinha Mas que Vai testando Sua Habilidade E aqui Aquele joguinho Legal de novo Vamos ver se agora Vai melhor Vamos melhor Né Ai Boa Pegamos a sequência Aqui Vamos lá Ai Vamos ver Ai Tem que ser a sequência Certinha Maravilha Boa Ai Mandamos bem agora Ai Agora vamos continuar Aqui Já pro final Da fase Uma vidinha ali Eee Beleza Trinta vidas E E Agora vamos pro Bônus game Ai O bônus game Você tem que fazer As sequências Linhas e colunas Quanto mais linhas e colunas Você fizer Mais vidas Você ganha Acho que o máximo possível São Doze vidas Vamos lá Vamos lá Vem 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 Uma Duas Três E aí Toda vez que você faz Mais de cem estrelinhas Ali em cima Você vai pro Bônus Agora Donut Plans 4 Uma fase Meio chatinha Mas Vambora Vou voar logo Que aí Não dá estresse É chato por isso Babaca Aqui Aqui Seio e o Eu acho legal Porque você Faz aquela Sequência De nota musical E Ganha mais uma vida Mas com o Yoshi Não dá Porque a porta dele Explode tudo Aí Sai pra lá O otário Zé bundão Dá uma Futinha A língua do Yoshi Ultrapassa aqui Dá uma Linguada Uma vidinha De bobeira Aqui Tem que ver O item Sortido Ai Que merda Porque ele até pega a estrela Poxa vida Não Ai Te peguei A estrela seria uma boa Cara Porque essa parte aqui É complicada Um ataque de paraquedista Aqui Parece Normandia É pouco perto Isso aqui Vambora Ai Garoto Só vou pegar Pena Porque agora Vem castelo Prefiro pena Do que cogumelo E Castelo 2 O castelo Do Morton Morton Copa Mas Antes A gente vai pegar Mais uma peninha Ali E mais uma vida Para manter A tabuara De 5 Vamos lá Mais uma capinha E vambora Tá vendo Sem eu começar De novo Sem salvar No emulador Já consegui 35 vidas Fácil Bom, agora É para o segundo castelo O castelo Do Morton Que Também tem Suas complicações A trilha sonora É sensacional Sensacional Tem essa pedrinha Chata aqui Que você tem que Desviar dela Pronto Foi Aqui você tem O Takap Ali Vamos adiante Esse do abacão Cai sempre Você encosta Aí você levanta E ele É o Chomp No Mario Kart Também Encha a paciência Vem Feioso Parece até o Pinilco Vem De graça Essa parte É mais Foda Da música Ouve Cara Esse jogo É Cara Sem noção Esse jogo É muito bom Muito bom Mesmo Me amarro Nesse jogo Já joguei Muito Muito Já zerei Várias vezes Mas Eu não canso De jogar Uai Aqui tem que ser rápido Senão tu morre esmagado Vem pedrinha Isso Toma Sai daí Sai da minha frente Olha essa parte Da música Olha isso Cara Esse jogo É sensacional Só a música Tu já para Para ouvir É perfeito É perfeito A história É simples E é boa É um enredo Bom Toma O bom de ter a pena É isso Esse esqueleto Não te dá trabalho Porque se você Sem a pena Ele é muito chato Ele não morre Ele se desmancha Mas não morre Claro Ele está morto Já É um cadáver Com a capa Tu joga ele longe Entendeu E aí É bom de ter os itens Tá vendo Aqui Mais um lugar Para você Apoiar Aí você Com a capa Você controla A queda Essa capa É muito útil No jogo todo Você vai controlando A queda É fogo Olha a diferença Você cai com Estilo Como diria o Buzz Lightyear Você não Vou Você cai com Estilo Toma E aqui tem um Itemzinho aqui em cima Delay E Vamos embora Vamos pegar o Morton Aí O Morton é esse gordão Aí Quando você bate nele Ele fica esparramado Aí ele corre Toma Babaca Morreu Morreu Virou panqueca Muito bom Muito bom E aí Rapidinho Tá vendo Duas torres já destruídas Thank you Morton Coppa Junior Do Castelo 2 Sei lá Na próxima área Você vai para Subterrânea Cúpula da Baunilha O que será que te espera? Como resgatar a princesa? Uma coisa assim Não sei Eu tô péssimo no inglês Mas menos um castelo E agora nós vamos para Cúpula da Baunilha E Salvamos o jogo Só que O vídeo vai ficar por aqui No próximo vídeo A gente vai Terminar de Desbravar As saídas alternativas Desse mundo Tá Aí depois sim A gente vai para Cúpula da Baunilha Tá Isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Clica curtir Bota favorito E se inscreve no nosso canal TVFLP E a gente vai continuar Essa série de Super Mario World Em breve no canal Mais jogos Para vocês Tá certo galerinha? Um Beijinho Beijinho do gordo Do comunista E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau